Olá, seja bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Você já é um vencedor e põe todas as coisas em Deus. Confie e descanse nele. Reflita comigo o trecho que se encontra em Filipenses capítulo 4, o verso 13, que diz assim. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que esse versículo, ele nos fala de podermos enfrentar qualquer coisa. Às vezes as pessoas pegam esse versículo aqui e dizem. Eu só vou enfrentar coisas boas. Muito pelo contrário, diz tudo posso. Você pode enfrentar a diversidade, você enfrenta o deserto, você pode estar no vale, você pode estar na montanha. Então, quando o Paulo diz, eu tudo posso, ele também já falou que já passou por escassez, por necessidade e também no momento de abundância. Então, tudo posso naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? O Senhor Jesus. Nos fortalece para quê? Para que possamos enfrentar todas as coisas que nos advêm no dia a dia. Agora, é interessante para que você possa enfrentar, e ele te fortalecendo, há uma renovação da nossa mente. E a Bíblia diz como você renova a mente. Então, você renova a sua visão, você renova a sua audição, você muda o seu jeito de falar. Renova a sua visão para quê? Para que você possa sempre olhar para o alto, porque é de lá que virá o seu socorro. E a sua audição? Para você filtrar aquilo que você realmente precisa ouvir, e para você discernir a voz de Deus. E para que renove também o seu falar, para que você possa ter um coração grato diante do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, é em Jesus, é ele que nos fortalece, para que possamos andar nessa contramão do mundo, para aplicar uma contracultura no mundo, não é assim? Por isso, que Deus te fortalece para que você possa andar nessa contracultura, para que você possa andar na contramão do mundo. Porque se não for assim, você simplesmente vai seguir o curso desse mundo. Por isso, ele tem te fortalecido, tem te encorajado, não é assim? Para que você possa implantar o reino de Deus aqui na Terra. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Não é assim? É isso que as pessoas procuram. Por isso, Deus te sente fortalecido a cada dia, para que você possa implantar o reino dele, andar nessa contracultura, andar na contramão do mundo, para implantar o reino de Jesus, que não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Amém? Vamos orar, então? Pai, obrigado, porque a Tua Palavra diz que no Senhor nós podemos todas as coisas, mesmo estando no vale, mesmo estando na montanha, mas o Senhor não nos abandona. E mais, é o Senhor que nos fortalece para que possamos enfrentar dia após dia a adversidade, também, Pai amado, em nome de Jesus. E esse fortalecimento, que renova a nossa mente, renova a nossa visão, traz um renovo sobre o nosso corpo também, renovando as nossas forças, Pai amado, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, porque a nossa força, ela vem do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. E em Ti, nós podemos todas as coisas, no nome de Jesus, em quem nós oramos. Amém? E amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha, do bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Rede Super, inspirando você. E até o próximo programa, se inscreva no canal.